Três anos se passaram e a justiça da terra não foi feita, mas Deus é um verdadeiro juiz Vou cantar uma música aqui de Daniel Pellegrini, mais conhecido como MC da Leste Uma música gravada há oito anos atrás, o nome dessa música aqui é Três Menor, escuta aí Na minha memória não consigo apagar a cena Três moleques fortemente armados e um só que bolou o esquema O menor gritou, é um assalto, vou dizer como é que é A madame se escoou, pegou o celular pra chamar os gambé Eu falo a realidade, então não me culpe por favor De agora em diante você escutar a cena de terror Mas o bonde tava atento e um dos menólogos se ligou Engatilhou na cara da madame, ela jurou e pediu, clamou, não me mate Tenho cinco filhas, se eu morrer quem posso criar Mas independente de assalto, tem assalto que tu chegar lá O outro ligou a ideia, engatilhou, vai ter que atirar É o fundamento do comando, se tu não confira o chicote vai estralar Olhou nos olhos dela, com a mão tremendo ele apontou Abaixou sua cabeça, fechou seus olhos e atirou O menor periculoso disse, eu vou preso ou eu vou morrer Vai todo mundo pro chão, que daqui pra frente tenho nada a perder Os ex-menor do primeiro assalto foi bem bolado, puta que pariu Fechou o ponte, partiu com o ataque, ele saiu com mais de trinta mil Infelizmente deu tudo errado, o Zé me brotou a bala, vai cantar Não corre porra, não treme, porque nós somos fias de fechar Parceiro acredite em Deus, ele não te abandona e nunca vai falhar Levante sempre a cabeça, porque nessa guerra nós vamos ganhar A história aconteceu, foi verdade, isso não é missão O goi invadiu atirando e deixou o menor estirado no chão Quem me guia e fortalece é Jesus o rei, Jerusalém Quem pratica o mal, recebe lobado somado com o Zé O dos menor deu a voz de comando, se o Zé me brotava, lá vai comer Porque eu sou linha de frente, já não tenho mais nada a perder Daquele seis menor, somente o Deu Fuga saiu ileso Mas infelizmente morreu em missão e o outro foi preso Na minha memória, não consigo apagar a cena Na minha frente tudo aconteceu, parecia até filme de cinema Os menor achou que era fácil, a vida do crime tentava sorte Eles estavam enganados, porque corri rapa os braços da forte Eu não era refém, nem polícia, não perguntei como, vi como eu sei Porque daqueles menor revoltados, eu era um dos três Meu parceiro ficou na pior, eu saí bolado com os trinta mil Mas o que é meu tá guardado, sei que vai chegar o fim do meu pavio Da minha memória, não consigo apagar a cena